Estamos na Futuricom 2024, eu estou aqui com o Luiz Henrique da Telcomp, a conversa do momento é o chamado Fair Share, ou taxa de rede, enfim, a relação entre operadoras de telecomunicações e as Big Techs. A Telcomp trouxe uma ponderação importante de que existiriam questões internas de telecomunicações que precisariam avançar antes da gente pensar em um acordo entre setores. Por que, Luiz Henrique? Bom, é isso aí, a gente tem um problema de rentabilidade em telecom, é fato. As empresas têm que investir com recorrência e não tem o retorno sobre o capital investido adequado, quando comparado a diversos outros setores. A gente tem um problema, mas esse problema se dá por outros motivos antes do que uma discussão com as Big Techs, numa primeira avaliação aqui por parte da Telcomp. Primeiro, a gente vive um mercado concorrencial que não é justo, unfair market, na medida que tem gente, por exemplo, que não paga aposte, não paga imposto de maneira adequada. Tem coisas que a reforma tributária pode corrigir, mas tem, por exemplo, uso inadequado do Simples, que é o Simples Nacional, um regime com legitimidade, mas você tem provedores por aí que tem 4, 5, 6 CNPJs. Mas se for fazer uma fiscalização, vai ver que é uma empresa única, único call center, uma única área de atendimento, de field service, o que seja. Então, tem um monte de disfunção que está destruindo o valor do setor de telecomunicações, tem que ser corrigido. Tem também incoerências do próprio setor. Como eu tenho que dar uma racionalidade de uso para o usuário e aí tem a questão de franquia que não se estabelece, de zero rating. Então, eu ofereço zero rating para aplicativo como o WhatsApp, enfim, e depois quero cobrar das Big Tech um valor? Tá, essa é a primeira coisa que a gente vê em coerência na proposta. A gente está disposto a ajudar a costurar uma saída que beneficie todo o setor. Só que essas incoerências têm que ser combatidas e tem um papel importante da Anatel a esse respeito. Depois, avaliando o que foi proposto na consulta pública, e você olha, então era uma proporção de 1 para 10 o valor dessa taxa de rede para a rede móvel versus rede fixa. A quantidade de tráfego que acaba passando nas duas redes, se você for fazer a conta, você vai ver que esse fair share é um novo VUM, que vai ser destinado para três empresas. Então, não passa no teste do riso, assim, não é um fair share. É estar querendo reconstruir um VUM, talvez não desmamaram do VUM lá, saudoso do VUM, e não faz sentido. Então, a gente tem que costurar algo que, de fato, ajude o setor a ter um nível de rentabilidade mais justo. Só que isso se dá corrigindo distorções competitivas, no nosso entender.